Júlio César Santos, de 45 anos, foi preso pela polícia dentro da oficina, no bairro Interlagos, aqui em Divinópolis. Ele confessa a participação no crime. Estava junto, mas não foi pular na oficina, não. Você estava junto com a pessoa que roubou? Estava. O que vocês iam fazer com essa bateria? É vender. Pra quê? Pra ficar uma perda. De acordo com a PM, Júlio foi flagrado pelo dono da oficina quando tentava pular o muro do local, levando uma bateria automotiva. O proprietário conseguiu abordar e segurou esse indivíduo até a chegada da polícia militar. Um outro rapaz, que também participou do crime, conseguiu escapar. Visivelmente machucado, Júlio diz que foi agredido pelas vítimas. Me pegaram no meio da rua, me bateram, que é o tanto de sangue, que machucaram meu braço, entendeu? Me espancaram, eu. A bateria roubada da oficina foi recuperada. Segundo a polícia, Júlio já tinha sido preso antes. Estou casado, sou pai de três filhos. Eu estou nesse vício, essa desgraça dessa pedra aí, que está uma merda.